Temos aqui uma HQ bem divertida de Colette, Edgar e seus amigos Brawler. Edgar pensa, isto é tão chato. Desculpe por fazê-lo ficar esperando, eu comprei sorvete. Ele está dormindo. Eu tenho que admitir, ele fica muito fofo quando está dormindo. Galera, se você estiver gostando, já deixa um like e um comentário aí pra mim saber o que vocês estão achando aqui do conteúdo do canal. Colette fica admirando Edgar e vai se aproximando dele, lentamente. Ela chega bem perto de seu rosto e de sua boca, mas de repente... Um tempo a mais tarde, Edgar diz, eu sei que é errado dormir no trabalho, mas você não precisa bater na minha cabeça assim. Colette toda envergonhada diz, desculpe, isso é tão embaraçoso. É em um outro dia. Aonde você está? Eu estou esperando o ônibus. Ok, venha rápido. Esperar rápido? Hã? Que baixinho. Tão fofo. Eee! Tão brilhante. Ei, Colt, o que você está fazendo? Colt tampa os seus olhos, porque a Shelly pra ele está brilhando mais do que o sol. Créditos a Mutoyang. Galera, se estiver gostando desse quadrinho e de muitos outros postados aqui e outras histórias no canal, vai, se inscreve aí e deixa um comentário. Isso ajuda muito o canal pra trazer mais conteúdos como esse aqui pra vocês. Vai, se inscreve aí. Valeu e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.